Olha pessoal, em Campo Alegre, um homem foi preso por exercer ilegalmente a profissão de dentista. A repórter Danilano tem mais informações. Boa tarde. No local foram encontradas duas cadeiras odontológicas, um equipamento de raio-x, diversos medicamentos e muito material utilizado nos procedimentos de odontologia. Eu converso agora com o delegado Dair Sobreira, responsável por essa investigação. Delegado, um homem de 65 anos foi preso. Como que vocês chegaram até esse falso dentista? Há uns dois meses atrás, uma pessoa foi até a clínica para poder fazer um orçamento. Quando ele foi atendido no local, ele já suspeitou do procedimento, que não era próprio de um profissional, procurou a delegacia, fez um boletim de ocorrência e a partir daí nós iniciamos as investigações. E tudo indica que ele não trabalhava sozinho? Não, no local ele trabalhava com um sobrinho dele, que é estudante do último ano de medicina, segundo ele, porém não passou maiores informações, portanto nós ainda não sabemos quem seja. E há possibilidade de envolvimento de um terceiro. Delegado, ele não tinha registro no Conselho Regional de Odontologia? Não, ele é um profissional habilitado apenas para próteses. E como dentista ele não poderia atuar. E ele realizava todo tipo de procedimento? Todos os procedimentos, extração de dentes, tratamento de canais e limpezas. Ele foi preso em flagrante por quais crimes? Por dois crimes contra a saúde pública. Um que é o exercício ilegal da profissão de dentista e o outro porque ele tinha no local medicação de uso exclusivo de médicos e dentistas. E o próximo passo agora é da investigação? Vamos ter que ouvir todos os pacientes que foram identificados no local, pelo menos 50 pessoas, já tem os nomes. Depois teremos que fazer as perícias e em seguida vamos encaminhar para o Judiciário e Ministério Público. Muito obrigada, nós conversamos agora com o delegado Dair Sobreira, responsável por essa investigação. E os pacientes que foram atendidos então por esse falso dentista devem procurar a polícia. Eram essas as informações, voltamos ao estúdio do Balanço Geral.